Em pleno século XXI ainda temos que comemorar o fato de que não precisaremos mais pedir autorização ao nosso conge para fazer uma laqueadura. Eu sou Vanessa Espinosa e nós do Clio História e Literatura vamos te trazer algumas dicas para você se empoderar realmente nesse 8M. A nossa dica 01 é a super comunista, feminista, cearense, jornalista, poetisa, militante que tem um montão de obras, Ana Montenegro. Se liga na obra Ser ou Não Ser Feminista que inclusive foi relançada com outras obras recentemente pela fundação de Narco Reis. A nossa dica 02 vai ser a Patrícia Galvão, Pagu. Ela que foi uma comuna também, pensou muito o movimento comunista mas feminista também no Brasil. Tem uma obra que se chama Autobiografia Precoce foi publicada pela Companhia das Letras e se você quiser saber do que se trata é só você ouvir também o nosso episódio número 7 do Ficha da Luta. E a última dica vai ser literatura. Segura aí que é Bibiana e Belonísia a história que o Itamar Vieira Júnior nos traz em Torto Arado. Uma excelente oportunidade de eu e você entendermos mais sobre todo o nosso histórico de exploração pensar o lugar da mulher nessa sociedade brasileira a partir da literatura. Se você curte, se você quer saber mais sobre do que trata afinal essa obra você também pode ir lá no Resenha Relâmpago do Clio Podcast que a gente tem um episódio que resume tudo bem direitinho e você decide se quer ler ou não. um 8M de luta e um 8M militante para todas nós. Tchau!